Olá pessoal, bom dia! Eu sou a professora Diná, sou educadora física, trabalho na Secretaria de Esportes de Jacareí. Estou aqui para mais uma aula, projeto Movimento Jacareí. Quero que você levante agora do sofá e venha dançar com a gente. Bora lá? Bora começar, vem começar devagarzinho. Bora lá! Cada um no seu limite, hein? Vai puxar, ó. Puxa, puxa. Vai segurar os dois braços. Solta joelho. Gira o tronco. Ficou, foi. Solta, solta. Lateral. Forte, forte. Solta o joelhinho. Segura. Segura comigo. Braço, lá em cima. Respira, respira. Levanta do sofá, galera. Três joelhos, ó. Um, dois, três. Troca. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Dois, três. Segura. Fica comigo aqui. Não desiste. Sobe, sobe. É isso aí. Trocou. Solta o joelho. Respira. Respira. Sobe, sobe. Respira, galera. Não desiste. Não desiste. Foi pra direita. Esquerda de vocês. Boa. Galera, fica comigo. Movimenta, jacaré. Tem mais uma. Bora lá. Vou começar. Só atrás. Pisa. 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 É isso aí. Girou o tronco. Gira. Gostoso. Desloca. Sobe. 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 Continua mais um pouquinho. Segurou. Girou. Vai fazer o primeiro. Segurou. Tensão. Purrou. Bora lá. Vamos queimar um pouquinho de calorinha aí. Segurou. E vai deslocar. Foi. Sobe. Sobe. Respira. Boa. Vai segurar. Respira. Sobe. 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 Isso aí. Tirou. Sozinho. Respira. 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 Isso aí. A gente vai diminuindo. E vai finalizando. Respira. Boa. Legal, hein, pessoal? Mais uma aula. Galera, curta o nosso canal. TV Câmara já quer ir, ok? Dá uma curtida lá. Eu espero vocês na próxima aula. Movimento já quer ir. Tchau. 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 Tchau.